Estamos aqui na prefeitura gravando com o prefeito Laurelis Moreira. Ele teve uma atitude agora recente, muito inspirada pela população de Urubupe, né, prefeito? Depois da desapropriação naquela área que seria do posto Cometa, né? Na Petrovares teve um probleminha e agora você publicou o edital no Diário Oficial do Estado recentemente e desapropriou aquela área do Arroz Araguaia. Qual a destinação que você era para aquela área? Olha, nós queremos construir um rodochop. Nós sabemos que a população de Urubupe sonha há muito tempo em ter um lugar agradável para o transporte interestadual daqui da nossa cidade. Nós estamos fazendo um convênio com o governo do Estado para que a gente possa fazer isso. Todo mundo sabe que o rodoviário pertence ao Estado, mas através do convênio, o que se pode fazer isso? Nós estamos fazendo uma boa parceria do Estado, então nós vamos apropriar aquela área que hoje é uma área que o povo de Urubupe há muito tempo deseja ter uma utilidade de um lugar tão importante para o nosso estado. Nós estamos apropriando esses 40 mil metros para que a gente possa construir ali um rodochop. Ali é uma área muito grande, né? Vai sobrar muita área para fazer outras obras ali. A rodoviária a gente precisa de um espaço grande. Eu gosto de pensar a cidade com visão de novo prazo. Por isso que a cidade tem crescido ruim, nós temos aqui a nossa Belém Brasília, que é a principal rodoviária de Norte e Sul, mas temos também a Leste e Oeste. Hoje tem o sonho nosso, fazer a travessia nele do Paranal. A tendência é que o tráfego de ônibus aqui aumente muito. Então eu já estou pensando não só para o atual momento, mas pensando para o outro vídeo daqui a 20 anos. Sobre aquela questão do parque do Pozo Meio, tem alguma novidade? Não, continuando, fazendo o processo também, elaborando também essa própria área por aí para fazer um belo lado. E o parque foi escolhido ligando a parte norte, a parte norte, a parte norte vai ser parte da Avenida Goiás até a nossa América, a nossa Caleia. Certinho, obrigado.